Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui. Agora a gente tá dando início à aula número 12. Vamos lá, a gente vai falar sobre agora, nas próximas três aulas, a cabeça feminina, a cabeça humana feminina, a cabeça da mulher. A gente já viu do homem, a gente acabou de trabalhar com o torso feminino na aula passada, pra gente entender um pouco da variação. Agora a gente vai dar início à cabeça. Eu já deixei aqui ela no jeito, na verdade é só uma base. Esse daqui, mais uma vez, é esse carinha aqui, né? Eu só tirei todas as informações que eu não precisava dele, pra gente ter essa base. Mas nada te impede de começar de uma esfera, né? Porque eu acho que ele já encaminha bem pra gente entender o que tá acontecendo, tá? Assim como a gente já viu em qualquer outra referência que a gente tenha trabalhado, a cabeça da mulher e o rosto da mulher também tem infinitas variações. Sempre vai ter variação de uma pessoa pra outra, até se ela for gêmea. Então sempre vai ter. Então observa como eu tenho, às vezes, um nariz mais pontudo, o outro nem tanto, o outro um pouquinho mais pra cima. Esse daqui, ele é bem arrebitadinho e pontudinho. Esse daqui, ele é mais ondulado, mais redondo. Esse bem redondinho, daí dá uma sensação meio que de criança, mais pontudo e fininho, bem magrinho. Vai depender muito da etnia e da genética da pessoa, né? Pra ter narizes diferentes. Quem nunca viu aquele amigo, ou sei lá, que tem, talvez, não sei, um nariz um pouco grande, aí chegou ali pra ver o pai dele e o pai dele também tinha um nariz grande. Coisa do tipo, né? A genética também vai ajudar muito nisso, nessas variações. Então, vamos aqui pro nosso modelo, começar a fazer a blocagem de estrutura mesmo, marcar o esgomático, fazer a esfera do globo ocular, o buraco do globo ocular, fazer a marcação ali, talvez, do nariz, um pouquinho do crânio, depois a gente vem pulindo esse modelo pra ficar cada vez mais feminino. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sempre legal a gente começar a analisar, né? Vamos pegar aqui agora uma referência de uma mulher de perfil, né? De lado assim. Também é melhor você dar uma cravada no que você vai querer produzir. No caso, a gente vai produzir um rosto mais comum, meio europeu e tal. Então, vamos buscar referências a partir disso. Esse daqui, por exemplo, esse daqui com o nariz um pouco mais fino. Acho que aquele ali tá bem de lado. É uma boa referência. Esse daqui. Primeiro ponto, né? Pra gente observar, é que na região da arcada supraciliar, né? Na região da arcada supraciliar, o homem, ele faz isso daqui que eu já dei a nuância, né? Que ele faz uma voltinha, tem arcada e desce. A mulher, não. A mulher, ela já vem uma coisa mais limpa e lisa. Esse exemplo aqui, ó, é bem perceptivo isso. Então, elas não vão ter aquele afundadinho que o homem tem. É uma coisa mais limpa e contínua. Então, a gente precisa acertar isso aqui. Então, eu posso voltar com essa carinha. Vou endireitar um pouquinho, mas dá pra fazer isso com um ovo mesmo. Nessa etapa que a gente tá. Outra coisa, não, observa essa linha. Essa linha, ela sempre vai ser contínua, né? E depois, a saídinha ali pro nariz. Aqui, no caso, ela não tá contínua. Ela chega aqui, ó. Ela contínua seria mais ou menos aqui. E a gente tá projetando aqui a mandíbula no axilar. Então, a gente precisa voltar essa peça. Ó, aqui ela tá com muita testa, né? Pouca pintura. Vamos dar uma subidinha. Pegar a orelha também. Dar uma subidinha. Pegar a orelha também. E aí E aí Aqui geralmente a mulher tem uma maçã do rosto Bem mais protuberante, bem mais marcada que o homem Em alguns casos Aqui embaixo ele até é bem marcado Eu só marquei para mostrar Porém tem algumas pessoas que tem essa parte da maçã bem marcada Algumas mulheres Então aqui nessa primeira aula A gente nem está olhando tanta referência De fotografias Porque eu estou meio que fazendo a base ali Que a gente vai trabalhar Nas próximas duas aulas na modelo Então muita coisa aqui a gente vai ajustar ainda A única coisa que eu fiz diferente Basicamente de estar modelando um homem É que na arcadas para ciliar Eu aumentei um pouco mais a massa do rosto O pescoço está mais fino E também não tem o gogó E toda aquela junção Que geralmente a gente faz em homem aqui É um pouco mais Marcado assim, sabe? Então nesse ponto A gente só está arrumando ali uma Uma base mesh Feminina As mulheres também Geralmente elas possuem a sobrancelha Um pouco mais afastada Uma da outra Aqui por exemplo Ou aqui Então nota Esse espaço Ele vai ser maior Na sobrancelha Então aqui quando você estiver Marcando o nariz Se atenta Em já fazer essa curva Se estiver muito fechado aqui Como a gente costuma fazer com o homem Vai ficar muito Vai perder a essência ali Do rosto feminino Então já dá uma abridinha ali Então já dá uma abridinha ali Vou ligar aqui o Backface Mask Pra que? Pra eu colocar Massa aqui E não saltar Ou não danificar O outro lado Com certeza O personagem está com o pescoço bem comprido Vou dar uma mexida nisso agora Então já dá um pouco mais afastada Então já dá um pouco mais afastada E não sei o que é E não sei o que é E não sei o que é Bom, gente, a gente tem uma base interessante para trabalhar, né? Pescoço mais fino, massa mais marcada, espaço entre a sobrancelha, a orelha também já está ali, para a gente trabalhar melhor, ela separada, depois a gente junta ela, né? Claro, algumas alterações a gente pode fazer, mas a gente faz isso no caminho, no processo. Procurem fazer essa forma de blocagem, é importante você saber criar ela. Então, de novo, faça uma, faça duas vezes até ficar legal. E manda bala, a gente se vê na próxima aula. Valeu!